Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Aureliano Evelyn, abrindo mais um vídeo pra vocês! KN Projetos Artesanais APRESENTA Fala pessoal, beleza? Por aqui Aureliano Evelyn, KN Projetos Artesanais Pessoal, no vídeo de hoje eu mostro pra vocês aí como que ficou o chassi do nosso kartcross Resolvi fazer um kartcross com material reciclável aqui pessoal, tinha uns tubos velhos aqui E eu vou mostrar pra você até aonde a gente conseguiu chegar hoje, beleza? Vamos lá! Isso daqui é a provável ideia pro suspensão dianteira Se eu não colocar a do Chevette, né? Porque a ideia também era colocar a suspensão do Chevette aqui na frente Aqui atrás eu passei o quadro reto Pois eu ainda não sei ainda o que eu vou colocar aqui Mas a ideia que eu tô agora bem certo de fazer Vai ser tirar esse diferencial de Chevette de ômega daqui Tirar esse diferencial daqui e passar pra cá Porque aqui eu vou colocar um diferencial de Chevette pra ele ficar mais largo Então a ideia é que esse diferencial aqui vai me servir pra poder ficar aqui Se for o diferencial desse trator aí Provavelmente eu vou alongar um pouco a traseira dele Porque aí eu vou colocar o motor transversal aqui, ó Colocar o motor E da saída do motor já jogando diferencial Não é pra força A ideia é que ele não seja pra força Colocar aro 13 atrás Considerando que uma moto é aro 17 atrás Então a ideia é colocar o motor transversal aqui E já jogando direto no diferencial E fazer o sistema de amortecimento do lado aqui Então eu não sei qual o tamanho que vai ficar isso aqui Mas a princípio eu fiz pra um bem curtinho, né? O dianteiro provavelmente devo colocar do Chevette Ou essas balanças do gol Vai pra trás Se essas balanças do gol for pra trás Pois ali é a manga de eixo do gol Aí essas mangas de... Essas balanças aqui Vão vir pra trás aqui, né? Elas vindo pra cá Eu vou colocar o diferencial aqui no meio E manter essa largura aí de 1,20m É uma largura que eu gostei bem 1,20m daqui até o final da roda ali Tem 1,20m Colocando um aro menor, né? Um aro 13 ou 14 Eu acredito que vai dar uma boa força Considerando que o diferencial já é reduzido, né pessoal? E a frente Provavelmente a suspensão do Chevette Olha como ficou a frente dele Ele ficou bem estreito, pessoal Eu quis um bem estreito pra um lugar apenas Um cartezinho bem estreitinho mesmo Eu tentei colocar esse banco aí também Pra ter uma noção de espaço Do que teria Eu já tenho um volante ali já preparado Um sistema de direção já preparado Eu vou pegar aqui Eu vou puxar aqui a largura que ficou Pra passar pra você, ó Ficou com 74cm, pessoal, de largura 74cm de largura Aqui na frente parece que é um pouquinho mais estreito E aqui na frente ficou com 66cm Então ele é mais largo atrás Vem afunilando E aqui na frente dele mesmo Propriamente dito Tem apenas 23cm É... Vocês estão vendo que tá Pouca solda ainda aqui, ó Não foi soldado aqui ainda Aqui tem um buraco É... Cano Cano bem Pedaços de cano que a gente tem aqui na sucata Aqui, ó Pra você ter uma ideia aqui, ó Pedaço de cano Sobras de materiais, né Tem sempre uns tubos É... Umas chapas Então assim, tem sempre uma sobrinha de material E olha o que que virou essa sobra de material É claro e evidente que, ó Tinha um pedaço que foi daqui Até aqui Aí tinha a curva Teve que pôr outro pedaço em cima Aqui, ó Eu fiz Eu já tinha esse trem nesse ângulo aqui, ó Tinha um pedaço aí nesse ângulo Tive que emendar aqui Emendar aí Emendar um tubo aqui Tá vendo, ó Fui emendando E... Ainda falta soldar, ó Só pontilhado, ó Tá vendo, ó A gente vai preencher isso ainda de solda Aqui, ó Pontilhado Então assim Ainda vai ser soldado Aqui, olha só pra você ver, ó Faltou um pedacinho, ó Tive que pôr Aqui faltou Outro pedacinho, ó Tive que pôr Então fui emendando Aqui aquele metalon 7030 É... Só fazer a frente dele aí Faltou mais um pedaço pra aqui, ó Dobrei Uma... Um perfil, né De 150 É... 40 Vim, dobrei ele aqui Subi com ele Continuei dobrando ele Até fazer esse... Esse desenho aqui em cima É... Fazer o suporte pro farol Tudo isso é só depois, né Por enquanto a gente vai pensar mesmo nessa parte de... De chassi Mas até adiantou bem Tem as chapinhas, ó Que a gente pode usar Mas eu tenho a chapa de alumínio, ó Tá vendo? Já é um pedaço que daria pra fazer o assoalho aí, ó Eu tenho a chapa... Uma chapa de alumínio, um pedaço Daria pra colocar Hoje eu vim aqui na oficina Exatamente pra fazer um corrimão Tá aqui, ó Tá aqui, ó Um corrimão Você tá vendo ele lá, ó Começando lá E vindo até aqui É... Tive que comprar um tubo, né Pra fazer Esse corrimão Aí Com esse pedaço de tubo que sobrou Eu falei assim Opa Eu tenho um monte de pedacinho de tubo aí E vou fazer Um chassi de um kartcross E aí eu quero ouvir de vocês Deixem um comentário aí O que vocês acharam do nosso chassi, pessoal Outra coisa interessante que eu fiz essa semana também, ó Olha o KM aí, ó Tinha um pedaço de chapa aí De dois milímetros Aí eu cortei No plasma Não fica perfeito, né Então aqui é o C O A O H, né O E E o M Pra quem tem curiosidade aí Do que quer dizer essas letras aqui, né O KM O que quer dizer Hoje eu vou falar pra você Isso aqui nada mais é Do que o nome Da minha família Esposa Serli Eu Aureliano O H aqui, ó É da minha filha Hanna E o E M De Emanuel O meu filho Então virou Então virou isso aí Isso aqui é o nome da minha família Que tá No KM aí KM Projetos Artesanais Na verdade é o nome da minha família Se você curtiu aí Deixa o seu joinha, tá bom? Deixa o seu like aí O que vocês acham? Ficou interessante isso aí? Depois eu vou pintar de vermelho E quero ver se eu consigo fazer um menorzinho Deixa eu sair da frente aqui Quero ver se eu faço um menorzinho Pra mim Adaptar também nos meus projetos aí Tá aí pessoal Primeiro dia aí Do nosso Kart Cross Parece que Ficou um pouquinho empenado ali, ó É Realmente Apesar da mesa Que a gente fez Que tem ajudado a gente Pra caramba Que já fica nivelado Mas Eu comi mosca ali E vou ter que abaixar Aquele canto ali um pouquinho Ainda bem que é o canto Que não tá soldado, ó Se você ver Olha por cima, ó E essa pontinha aqui Tá um pouquinho maior Então eu tiro ali um Um meio centímetro E puxo na catraca e soldo É A gente tem que sempre ficar de olho, né? Mas é isso pessoal Primeiro dia aí Do nosso Kart Cross Vamos ver se a gente bota ele Pra Rodar E o motor dele, pessoal? Qual o motor que a gente Poderia colocar aqui, hein? E eu tô pensando Que eu vou colocar Esse motor aí, ó Motorzinho de Yamaha Phaser 250 Injetado O BO é ser injetado, né? Tem muito fio aí Ainda pra Pra gente Quebrar a cabeça A gente já fez bastante Do chicote dele Já conseguimos dar partida Mas Isso aí é uma polêmica Danada, pessoal Mas a ideia era Colocar esse motorzinho aí 250 Jogando ele direto No diferencial Eu acho que Que daria certo Beleza? Se você gostou Deixe aí o seu joinha Deixe seu like Continua aí Se inscrevendo no canal Nos ajudando Nós já batemos a meta Que nós tínhamos aí De 40 mil inscritos Já superamos Na verdade Essa meta Agradeço infinitamente Imensamente Você que Nos ajudou Prestigiando Com a sua inscrição Que Deus possa Retribuir imensamente A você Beleza, meu amigo? Então Fiquem todos com Deus Até o próximo Tchau, tchau Pessoal KM Projetos Artesanais KM Projetos Artesanais KM Projetos Artesanais KM Projetos Artesanais Tchau, tchau Obrigado.